A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, está investindo 62 milhões de reais na construção de uma nova subestação de energia em São Roque de Minas. Além do município, a subestação também vai atender Bambuí. A empresa informou que o equipamento será construído no perímetro rural, a cerca de 1 quilômetro do posto Portal da Canastra, no sentido da cidade de Pinhui. A previsão é que entrem em operação no final de 2026. A companhia também deve construir uma linha de transmissão de 138 KV que vai ligar a rede de São Roque até a subestação de Bambuí. Por meio do programa Minas Trifásico, a distribuidora anunciou a manutenção de 20 quilômetros da linha energética que liga Vargem Bonita ao distrito de São José do Barreiro. O sistema monofásico será alterado por um sistema trifásico. A manutenção está prevista para começar em março de 2024. Conforme informações da Prefeitura de São Roque de Minas, o anúncio da nova subestação vai atender reivindicações da população para melhoria do atendimento. A queda de energia é frequente, acontece quase todo dia, ainda mais nessa época de colheita de café, que tem muito maquinário elétrico que precisa ser usado na zona rural e demanda uma energia muito forte. Fecha aspas, informou o chefe de gabinete da administração, Valmório Lima.